A gente que tinha conhecido, velhos amigos, velhos amigos, um abraço à malta da Rádio Corsano. Esta cantiga passa lá imensas vezes. Ela é uma dos comerciantes que está aqui, já sabem quem quiser algum CVzinho que eu já o sei. É só falar no livro Jorge, no livro dos computadores. E também já sabem que eu não venho por cá para ganhar dinheiro nos CVs, que é 5 euros. É mesmo por ano. É para despachar, como se estima a dizer, para vocês ficarem com uma abordação. Então, esta cantiga faz parte deste meu último CV. São Bael, o meu reparto da malta já conhece isto. Olha aqui. Só da baila, São Leirão, a chegar no coração, não há um anjo parceira. Só da baila, São Leirão, a chegar no coração, não há um anjo. Só da baila, São Leirão, a chegar no coração, não há um anjo. Só da baila, São Leirão. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL